Marisa, é a primeira vez que participa nesta feira? Não, já participamos há alguns anos nesta atividade, uma parceria, uma atividade que a de nós dinamiza e nós temos marcado a nossa presença. E o que é que a motiva a participar? É uma iniciativa da terra e então a gente é não deixar morrer estas pequenas tradições e atividades, é pena que cada vez haja menos expositores, há cada vez menos pessoas a virem ver estas feirinhas e estas atividades, mas é tentar manter um bocadinho as nossas tradições, e tentar manter estas atividades porque é isto que dá vida às nossas pequenas aldeias, não é? E às pequenas terrinhas, portanto. Ou seja, manter o espírito bairrista? Sim, também, sim. E já agora Marisa, que tipo de produtos é que vende, portanto, na sua banha? Olha, nós começamos com os produtos das cápsulas de café, reutilização dos produtos das cápsulas de café, que isto é cápsulas de café do Nespresso, que são trabalhadas e limpas, trabalhadas todas por nós. É a Marisa que as realiza? Sim, sou eu e a minha mãe. A minha mãe também está comigo nesta iniciativa, começamos, isto foi por uma brincadeira, e depois as pessoas começaram a gostar, começaram a pedir, depois disseram, venha a mostrar, não faz sentido estar a fazer, ter as coisas em casa, então começamos a participar nas feirinhas, inicialmente foi mesmo só com as cápsulas de café. Depois passamos também para as bijuterias, também com cápsulas, depois começamos a inserir também a cortiça portuguesa, que estava muito em voga e ainda continua, mas já teve mais, e os aços, pronto, e atualmente também trabalhamos bastante com aço, porque é um produto que as pessoas também pedem bastante, pronto, e é o que temos. E as pessoas gostam? Sim, sim, porque, e depois é assim, como são trabalhos feitos por nós, a pessoa chega, olha, eu queria, eu gostava, mas gostava assim, gostava daquele fio, como este tamanho, mais comprido, mais curto. E vocês personalizam? Sim, fazemos ao gosto da pessoa, enquanto que numa loja chega lá e é aquilo, pode gostar de outro fio, outra medalha, ou outro tamanho, mas é aquilo, não há como fazer. Acha que esta diferenciação é o que vos distingue, portanto, as grandes superfícies, digamos assim? Sem dúvida, sem dúvida, porque isso é o que marca a diferença, e assim, já é tão difícil, o artesanato em si já dá muito trabalho, e já é tão difícil porque as pessoas também, a vida não está fácil e há prioridades, e estas coisas vão ficando sempre um bocadinho para trás, não é? E então se não há nada que nos distinga, então aí é que não se conseguia mesmo, nada. Mas pronto, vale pela presença e vale pela mostra, as pessoas gostam do que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri